Xilong tava dando o golpe da anaconda. Outros peixes se aproximavam querendo tomar. O peal tomou um susto, mas sua amiga tilápia veio ajudar. Ia ser dois contra um, então Xilong teve que vomitar para entregar a piaba. Você fez a coisa certa, Lombrigão. Bem feito. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Vandinha que estava procurando sua piaba achou. Em meio a disputas conseguiu recuperar sua refeição. Xilong furioso de ter sido assaltado, saiu em disparada. E levantou o voo. Cena bizarra. Não tem como não achar isso incrível. Xilong subiu para matar sua fome bebendo água lá em cima. Mas ao velo na árvore, só me fez lembrar dessa cena do filme. Assustador. Ele foi para a toca.